Agora olha para essa notícia aqui, uma jovem foi agredida, estuprada e mantida em cárcere privado num apartamento na praia central de Itapema. Uma empresária de Portugal, ela foi resgatada no final de semana. De acordo com a polícia militar, vizinhos ouviam os gritos e o choro da vítima. Quando ela foi resgatada, segundo a polícia militar, ela contou que estava trancada dentro do apartamento por pelo menos cinco dias. E ela mostrou aos policiais diversos hematomas pelo corpo, como ela está mostrando ali no quadril, nos braços também, agressões que ela teria sofrido naquele mesmo dia em que a PM resgatou ela. Segundo a vítima, após uma briga, o português, o empresário português que seria namorado dela, ainda obrigou ela a fazer sexo com ele. Os pais da jovem moram aqui na Grande Florianópolis. Eles chamaram a polícia, mas eles não sabiam qual era a localização, qual o endereço. Tinha só uma localização vaga da última vez que ela teve acesso a um celular. Aí, eles passaram para a PM e o pessoal da PM colocou então o grupo tático para trabalhar. O pessoal ficou rondando a cidade de Itapema, procurando ali no centro da cidade de Itapema, onde seria, até que conseguiu encontrar um prédio onde supostamente seria o local onde essa vítima estava. Ficaram batendo, tocando o interfone, mas não conseguiram acesso. Só conseguiram acesso quando um vizinho, que havia ouvido os gritos da moça, deixou a polícia entrar. Deixando a polícia entrar, então, eles foram até o apartamento e chegaram aonde estava o português, esse empresário estrangeiro português que estaria mantendo a menina em cárcere privado. O cidadão ficou, num primeiro momento, muito nervoso, mas depois ficou violento e tentou ir para cima dos policiais. Acabou preso, óbvio, né? Quando chegaram então, a menina agradeceu muito a presença dos policiais e disse que não tinha alternativa, que toda vez que ela pegava um celular, que ela poderia fazer uma denúncia, chamar ajuda, ele quebrava o celular dela. E quantas dessas pessoas estão sofrendo com esse tipo de situação? Por isso é importante que os vizinhos façam a denúncia, os vizinhos perguntam se está tudo bem, chamem a polícia para que esse tipo de situação não aconteça mais.